Esse indivíduo aí já tem um histórico de agressão contra a mãe. Ela realmente, de fato, teve uma medida protetiva que depois ela mesma pediu que fosse retirada. A casa que eles moram ali no centro André e a Cristina, ela abandonou a casa e deixou para ele, já vítima de várias agressões, e foi morar de aluguel próximo ao Novo Mundo. No dia de ontem, ela retornou a essa casa, porque estava sabendo que ali tinha virado um ponto de tráfico e venda de drogas, e uso de drogas, se deparou com o filho dela e ele novamente passou a agredir. Só que dessa vez, de uma forma mais contundente, se não fosse o esposo dela, que estava ali no momento, teria acontecido uma tragédia. Nós fomos acionados e enviou o Romulo Denúncias, que é o 95749570, mais uma vez a população honrando o nosso trabalho. Deslocamos até o local, encontramos essa senhora toda ensanguentada, uma cena muito triste, e o indivíduo já havia se evadido. Nós fizemos o cerco, notícias que ele ia buscar ajuda na UPA Itaipu, porque ele também foi ferido durante essa situação. O esposo ali, no intuito de defender a sua mulher, acabou ferindo ele. E aí, quando ele percebeu as chegadas da equipe próxima à UPA, ele adentrou um pedaço ali de mata, nós fizemos o cerco, conseguimos capturá-lo, foi apresentado na DEAN. Agora, esse rapaz, ele é usuário de drogas, qual que é o histórico dele? O Ares, ele já tem passado por abeaça, lesão corporal, o que logicamente levou a que a mãe tivesse essa medida protetiva. É o usuário de drogas, e aquele usuário que vende pequenas porções ali para manter o seu vício. Rapaz bastante agressivo, não respeita a mãe, quanto mais a lei. Foi colocada à disposição da justiça, a senhora foi encaminhada para a UPA Itaipu, nós acompanhamos, depois acompanhamos ela até o Hospital de Urgência de Goiânia e o UPA. E por volta das duas da manhã, ela voltou para casa, está em observação. Hoje de manhã, nossas equipes fizeram questão de visitá-la, para ver como é que ela estava precisando de alguma coisa ou não. Ela está com muita dificuldade de falar, sentindo muitas dores, e vai voltar ao médico agora à tarde para ver a situação dela. Esse rapaz, por hora, continuou preso, nós esperamos que assim continue. Agora, essa mãe, ela chegou a relatar para vocês o porquê que ela tirou a medida protetiva que ela tinha antes, o filho não estava respeitando, como é que era? A situação aí de mãe, né? A gente sabe quão grande é o coração da mãe de verdade. Então, apesar do filho ser um filho agressivo, que judiava dela, ela preferiu abandonar a casa dela e morar numa casa de aluguel, para deixar o filho lá. Mas, diante das reclamações de vizinhos, de amigos, que lá estava virando um mausoléu, ela voltou ontem na casa para pedir ele que parasse com aquela situação. Nem era nem para ele sair da casa, era simplesmente para parar de levar para os usuários de droga para lá e incomodar os vizinhos. Mas ele ficou bastante irritado, né? Se sentindo o dono da situação, e achou por bem de tentar ceifar a vida da própria mãe. Se não fosse o quadraço dele, a esposa da mãe dele que estivesse no local, com certeza, hoje a gente teria uma notícia ainda mais triste que temos. Gente, que tristeza essa, né? Gente, você vê uma mãe sendo agredida pelo próprio filho, né? E, infelizmente, não é uma história isolada. A gente vê isso com muita frequência, infelizmente. Mas, nesse caso, então, ele foi detido e vocês levaram para a delegacia. Sim, passamos pela central de flagrantes para identificar que ele estava com um documento que havia um suspeito que poderia ser falso. Fizemos a identificação e aí levamos ele para a delegacia da mulher, né? Já se tinha ali uma ocorrência registrada no mesmo intuito, na agressão contra a mãe. E agora, pela lógica, ele vai ter sofrido uma nova sanção de não poder se aproximar da mãe dele. Nós estamos ainda aí de olho nessa situação. Como eu disse, hoje nós visitamos essa senhora para saber como ela estava. Vamos continuar monitorando tudo o que for preciso. A população pode contar com a aguarda metropolitana, em especial o grupamento de Romulo, que nós iremos atender prontamente.